Bem, conforme eu falei no vídeo anterior, eu vou enfrentar essa fase do gelo aqui, que é o lar do Cavaleiro Polar. Vambora! E já sei que a fase de gelo geralmente é problemática. Opa, aqui eu acho que explode. Eita, eu falei explode, mas não era nesse sentido. Bem, essa aqui escorrega, ok, essa outra não. Só essas plataformas que parecem gelo mesmo, escorregam, essa outra não. Essa que tem neve, vamos dizer assim, não escorrega não. Caramba, tem um lobo? Isso aqui quebra ou não? Eu não sei se eu vou lá embaixo, mas... A princípio eu tenho que ir pra quebrar alguma coisa aqui. Ah, fala sério, o bichinho veio. Vai embora. Isso. O bicho cai direto. É, dei mole, ali em cima tinha um baú, ó. Será que dá pra eu subir através desse aqui? Deixa eu ver. Ah, não escorrega não, que eu preciso de você pra pular na plataforma. Não, não dá. Fique por cima, será que dá? Eu nem lembro se eu passei por alguma... Ah, dá pra ir lá em cima. É, tô vendo qualquer pancadinha e meu boneco vai embora. Vai escorregando até cair. Não vamos pensar nisso agora não. Ah, topeira. Caramba, tem um carinha ali. Vamos ver qual é a dele. Ah, só fofa. Você queria ficar fugindo? Ah, não dá pra acertar ele. Tá. É, eu não sei se ele vai ser útil. Pra mim, não. Pô, brincadeira. É, vamos lá. Aqui deve ter alguma coisa. A bomba já não me assusta tanto. Ok, mais um diamante. Eita, o que é isso? Ah, dá pra quebrar pelo menos. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos eu faço por enquanto, tá tranquila. É isso aí, eu acho. Ok. Caramba, dragão com um. Opa, tem um espeto ali embaixo. Vai lá. Ah, não, não consegui bater. Caramba, a explosão é forte mesmo. Olha só, cara. Que loucura. Pô, essa aí me assustei. Caramba. Ah, ele não precisa dar tiro concentrado não. Será que tinha uma coisa aqui em cima? Ah. Tem que encostar. Tem que ser louco mesmo. Vamos lá. Eita, que é isso? Ué. Ah, tá. Eu tô pensando que caia. Eu tô olhando pro negócio. Ah, virou uma plataforma. Ah, tá. Hum, interessante. Ah, ok. Maneiro essa parte. Legal. Diferente. Eita. Não, caramba. Que sustento esse negócio ir embora. É, não era isso não, mas deu certo. Vê se pra cá tem alguma coisa. Bomba de novo. Opa, agora que eu tô vendo. Meu life já tá... Tá no final. Hum, tá. Acho que vou ter que fazer isso aqui de evitar. É, eu acho que é isso. Vamos ver. É isso mesmo. É, eu acho que não precisa mais dele não. Vamos seguir. Oi, quase. Que susto. Ali na parede tem alguma coisa. Espera ali por lá de volta. Pronto. Não preciso... Ligar por life, não. Espero que não tenha bomba. Opa, life, life. É. Pô, maçã aí. Salvou. Ai, caramba. Tive que apertar o pulo pra poder dar a pancada e cair direto. Foi muito rápido. Caramba. Aqui eu acho que eu vou ter que fazer isso pra andar pra lá. Eu não esperava esse pulo ser tão rápido. Muito interessante essa parte aqui. Muito interessante mesmo. Vai, já foi. Tchau. Olha só. Eu tinha mandado magia. Calma aí. Não falei magia? É, não. Ah, beleza. Menos mal. Ah, ele dá pá assim na escada. Nunca precisei. Nunca precisei, né? Uma maçãzinha. Vou tirar esse mão daqui. Engraçado. Eu dei molinha aqui. Podendo fazer isso. Eu pensei que tinha que fazer uma parada mais sinistra. Ah, eu não consigo pegar. Finalzinho da escada. Beleza. Beleza. Consegui. Dragão. Esse dragão ainda... Esse dragão ainda não viu o ataque dele, não. Ah, tem que acertar a parte... Vermelha, né? O papo. Chega aí, dragão. Opa. Caraca, que droga. Fominha. Para de fazer isso. Ah, vou embora. Já quase acabei com o chão. Opa, esse cara aqui é perigoso. Tem um marcador de fase ali. Opa. Tá bom, vai lá. Pode destruir isso aí. Tô quase vacinado. Com esse negócio. Opa. Parede tem. Eita. Aqui é meio... Sinistro. Ó. Ah, deve ser o carinha que vende coisa. Será? É ele mesmo. Vamos ver. O que você tem aí pra mim, cara? Hum, isso aqui pode ser bom. Pra aquela parte que o carneiro falou. Que você devia aprender a voar, não sei o que. Mais alguma coisa aí? Não, né? Vamos ver. Ahn. Que isso? Eu uso o negócio e vem uns bichos em cima de mim? Nossa, cinco pontos só. É muito fominha. Bem, por enquanto vamos... Olha, quase que eu vou no espeto sozinho. Ah, de novo você. Caramba, o que que eu falei? Ah, droga. Eu pertei a magia pra ficar... Invulnerável lá. Onde é que eu tô? Pegar o frango. Vou embora. Vou deixar esses caras aí. Não dão nada. Já peguei os itens deles. Aqui, eu já peguei. Então, deixa o cara lá. É isso que eu queria fazer. E agora? Vamos ver se aquele negócio funciona alguma coisa aqui. Então, completa o espaço. E aí? Grande coisa. Vou ter que... Hum, vai ser meio suicida isso aqui. Eu ia ter que pular no lobo. Não, aí é muita loucura. Pronto, isso é mais fácil. Pra que... Tornar o negócio difícil? Deixa o lobo ir embora. Tchau, lobo. Esse cara pode atrapalhar. Magiazinha. É, minha magia tá indo embora. Tô mandando magia. Pô, voltou? Ah, esqueço. A fome de diamante. É, a pontuação é fundamental nesse jogo. Quase que o lobo vai. De novo vocês? Não, eu tenho que pular nele. Vamos lá. Bem tranquilo, por enquanto. Pô, sério? Esses bichinhos? Caramba, o cara ainda fica em cima. Não me acerta, não. Olha, quase. Eu acho que se eu cair daqui, eu não caio na tela de baixo, não. Acho que eu morro. O que que tinha na tela de baixo? Ah, tinha o dragão. Então, vamos lá. Isso mesmo, certinho. Vamos lá. Os lobos. Tem um carinha ali em cima. É, lobo. Dei mole pra tu. Caramba, escorreguei. Ô, carinha chato. Pior que não dá nem pra dar uma pancadinha nele. Pronto. Hum, pra cá tem caminho. Ó, uma nota musical. Beleza. Olha só. Calma. Tá escorregando direto. Acho que dá pra quebrar aquele parede ali, mas não vejo sentido em quebrar. É o que dá a entender. Acho que o cara apareceu de novo. Não. Tchau, lobo. Vai embora. Opa, nem sabia aí. Quase que eu vou deslizando pro espinho ali. Não. Podia acontecer alguma coisa. Tá escorregando direto. É, eu tô meio parado. Por que eu não tô fazendo nada? Ah, tá. Já sei. É, eu tô parado esperando aqui alguma coisa, mas... Vou deixar esse dragão pra lá. Vamos ver. Não, não. Não é isso que eu quis dizer. Ah, sacanagem. Eu não tinha... Eu pensei que eu ia cair na nuvem. É, vamos lá. Mas tá tranquilo por enquanto. Subir aqui direto. Ah, não deu tempo. Fala sério. Pô, Daniel. Que isso? Pronto. Melhorou agora. Esquecendo das armas que você tem. Olha só, hein. Não vai te dar nada. Então, bora, vai embora. Para não. Para não. Ah, vai embora. Deixa esse cara ali. Olha só. Não pode cair não. Não. Não posso perder meu ouro, não. Ah, não sei se eu fico tentando matar esse cara, ou se eu avanço. Ainda mais que meu ouro tá ali. Ô, dragãozinho chato. Não, não era isso. Por que você não veio, dragão? Ora, é isso que eu queria. Não isso. Caraca, eu vou ficar morrendo aqui para tentar pegar esse negócio. Isso. Por que eu não morri tanto, não? Caramba, meu life. Vai embora, life. Deixa esses dragões para lá. Deixa para lá. Tchau. Pô, meu life tá um. É praticamente chegar lá e morrer. Vamos lá. Deve ser chefe. Hum, valeu. Vamos ver o que é que eu posso fazer contra você com um life só. Hum, tá bom. Vamos ver o que é que você faz. Caramba. Ai, sacanagem. Ai, sacanagem. Esse aí eu não esperava, não. Mas vamos ver. Pegar meus ouros de novo. Prioridade. E aí, ficou rápida. Opa. Mudou o ataque. Ai, sacanagem. Agora... Nossa, agora ficou tenso. Caraca, que isso. Que apelação é essa, hein? Oh, que isso, cara. Que apelação foi essa? Que bom. Passei de prima dele, mas... Caramba. O negócio vai ficar tenso ali. Então, bora. Vai dar uma cochilada aí. Será que vai ter aquele sonho lá de novo? Não teve nada. Beleza. Mais uma fase aí. Agora eu vou lá para a do castelo lá em cima. Ih, surgiu um ser ali. Bem, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Eu acho que eu vou enfrentar aquele bicho ali. Aquela múmia. Sei lá. Que é aquilo. Então, se você gostou. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Um abraço, então. Até a próxima.